Olá, boa noite. O Redação TVE começa lembrando que esta quinta-feira, 3 de março, é o Dia Mundial da Audição. E para marcar a data, a Organização Mundial da Saúde emitiu um novo padrão internacional para audição segura em locais e eventos. Segundo a OMS, mais de um bilhão de pessoas no planeta, com idade entre 12 e 35 anos, correm o risco de perder a audição devido à exposição prolongada e excessiva à música alta e outros sons recreativos. Mas, claro, não é apenas nos momentos de lazer que devemos prestar atenção aos cuidados com a saúde auditiva. Eles também devem estar presentes no ambiente de trabalho e precisam começar bem cedo. Quando o assunto é audição, o primeiro alerta vem antes de deixar a maternidade. O teste da orelhinha gratuito é assegurado por lei, um exame de rastreamento essencial para o diagnóstico precoce. A gente sabe que os resultados em aquisição de linguagem e fala são extremamente relacionados com a idade em que a criança é tratada. Então, por isso que é tão importante o teste da orelhinha, a gente prestar atenção nesse teste, porque muitas vezes fica desapercebido no meio do nascimento daquela criança, e de fazer o diagnóstico o mais breve possível para que a gente consiga tratar e que essa criança, hoje em dia, possa se desenvolver e falar e estar em um ambiente de escolar e de trabalho como qualquer outra pessoa norma ouvinte. Na fase adulta, a prevenção é importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das perdas auditivas podem ser evitadas. Hoje, a exposição a ruídos nas grandes indústrias é regulamentada. Mas alguns profissionais liberais, como cabeleireiros, mecânicos, operários, ainda se expõem a barulhos constantes. A perda induzida por ruído, ela é uma das únicas que se a gente parar o ruído, tomar questões de proteção, ela para, né, então ela não evolui. Então, é uma boa forma da gente poder prevenir. Já para o seu Olisse, a perda auditiva foi chegando aos poucos, tanto que nem foi ele quem notou. Minha esposa, meus filhos começaram a se chatear com as minhas perguntas, como é que é, o que é que tu disse e assim por diante. Ou, por outro lado, reclamavam que tinham me falado alguma coisa e eu não tinha dado bola, não tinha escutado. Principalmente minha filha, que é fono, ela me disse, olha, tu está com perda auditiva, tu está perdendo informações. Aí eu, ah, alguma informação por desatenção, coisa assim, mas aí eu fui ver, realmente estava perdendo muito. Principalmente nos agudos, então as pessoas que falam mais fininho assim, pediam muita coisa, né. Ele foi dimensionar que essa perda era considerável na audiometria e teve que primeiro aceitar o seu novo aliado. Com o aparelho, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, estou ficando velho, estou velho já, não estou escutando mais. Então, essa é a sensação ruim que eu tive, um pouco de preconceito. Mas quanto à adaptação física do aparelho, eu não tive problema. Implantes e aparelhos auditivos estão cada vez mais modernos e trazem conforto e qualidade de vida, já que estamos vivendo mais. A gente sempre lembra do vô ou da avó que não conseguia usar o aparelho porque não tinha qualidade de som, era muito ruidoso. E como a tecnologia evolui para tudo, para os aparelhos auditivos também. Então hoje a gente tem muita qualidade, a gente tem qualidade de som, tem diferenciação para diversos ambientes, tem conectividade com o celular, com televisão. Então tem uma série de coisas que as pessoas podem usufruir de uma maneira melhor. É impossível que a gente chegue a uma certa idade sem ter algum grau de perda auditiva. O que a gente tem que prestar atenção? Quando começa a escutar os sons e não compreender o significado. Isso é o mais comum, né? As pessoas ainda perceberem o som, mas não entenderem o que as pessoas estão dizendo. Isso leva a isolamento social, falta de convívio com a família, depressão, problemas cognitivos, até problemas de memória. E hoje isso está comprovado. Hoje, se alguém achar que estou velho, o azar é dele. Eu quero escutar o que as pessoas dizem, quero escutar a natureza, quero escutar meus filhos, minha esposa, escutar direito. E o resto é conversa, né? Eu já superei essa fase aí. Hoje eu uso o dia inteiro. E a Praça Oswaldo Cruz, no centro da capital, será revitalizada. As mudanças serão feitas pela CDL Porto Alegre. Com a ação, estão previstas melhorias na circulação e na segurança do público, abrindo a possibilidade para a realização de atividades e também de lazer para pequenos eventos. Entre as alterações, estão previstas para ocorrer na praça a implementação de um bicicletário coletivo, novos bancos e decks, lixeiras, postes de iluminação de LED e o cultivo de um jardim. A entrega da obra está prevista para o final do primeiro semestre e marca também as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. E caiu ainda mais a taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.170.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 38.384 pessoas já morreram por causa da doença. 72 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 7.760 novos casos. Passa de 51.500 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.080.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI baixou para 57,5%. A vacina Oxford-AstraZeneca começa a ser aplicada na capital como dose de reforço contra a Covid-19. A mudança foi autorizada pelo Ministério da Saúde e entrou em vigor hoje devido aos baixos estoques de doses da Pfizer. Podem receber a dose de reforço todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos 4 meses e pessoas com imunossupressão com a segunda dose há 28 dias. A quarta dose está disponível para pessoas imunossupressivas acima de 18 anos com a terceira dose aplicada há pelo menos 4 meses. O reforço está disponível nas 33 unidades de saúde de Porto Alegre. O sistema penitenciário do Rio Grande do Sul ganhou hoje o reforço de 473 novos servidores. Uma solenidade no Salão de Atos da PUC em Porto Alegre marcou o encerramento dos cursos de formação profissional de 373 novos agentes penitenciários e 100 agentes administrativos. Conforme o governo gaúcho, eles serão lotados nas regiões do Estado conforme a necessidade. Segundo o Palácio Peratini, o reforço no contingente de servidores faz parte das ações do programa Avançar, que já investiu R$ 465 milhões na qualificação do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Hoje também é o Dia Mundial da Vida Selvagem. A ideia é conscientizar sobre a preservação da flora e da fauna do planeta. Diversas pesquisas apontam a perda de diversidade e os danos causados pelo comércio global, o crescimento da população e o consumo. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o biólogo e professor da URGS, Guilherme Tavares. Professor, pensando aqui no Rio Grande do Sul, quais são as principais espécies em risco e que regiões precisam da nossa atenção para a conservação de biomas? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bom, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, de modo geral, todo o estado, né? Todo o estado precisa atenção. Nós temos uma fisionomia ali caracterizada pelos nossos campos sulinos, né? Que estão distribuídos tanto no bioma Pampa, né? Grosseiramente, na metade sul do estado, como também no bioma Mata Plântica, né? Localizado aí na metade norte do estado, que avança também para a nossa planície costeira também, um outro ambiente bastante importante adjacente a esses dois biomas que eu mencionei. Então, a gente pode mencionar, né? De uma forma geral aí, a enorme diversidade de plantas campestres, né? Que nós temos no bioma, nessa metade sul, já catalogadas aí cerca de 3.500 espécies de plantas campestres, né? Então, apesar de nós termos uma fitofisionomia aí marcada por esses campos, né? Com suas coxilhas, seus arroios, suas matas ciliares, né? Nós temos uma grande diversidade de gramíneas, né? De plantas. Então, esses campos nativos são a principal marca da biodiversidade do bioma Pampa. E aí, na Mata Atlântica, a gente pode mencionar, né? Óbvio, os campos sulinos também que avançam para a Mata Atlântica, mas as matas de arocaria, né? Aquela árvore do pinhão, né? Que a gente gosta bastante de comer durante o inverno. É uma espécie ameaçada de extinção, né? Inclusive, com um estudo aí recente publicado, estimando a extinção total do planeta dessa espécie, caso nada seja feito. E aí, claro, né? Chegando na planície costeira, nós também temos aí importantes preocupações com a fauna e a flora costeira e marinha, né? No território do Rio Grande do Sul. Então, de modo geral, né? Essa biodiversidade que acaba nos fornecendo, né? Uma série de serviços ecossistêmicos, né? Como a gente acaba falando, os serviços ambientais, que a gente pode mencionar aí, por exemplo, a produção de alimento, a estocagem de carbono, né? No solo, através das plantas, a fixação de nitrogênio importante, né? Para o solo também, a manutenção dos nossos corpos hídricos, né? Então, tudo isso. E, obviamente, né? Uma série de atividades de turismo, de lazer, de contemplação, né? Que a biodiversidade também nos fornece. Então, temos uma série de ameaças e temos um caminho longo ainda aí para proteger toda essa nossa biodiversidade. O senhor vai listando, né, professor? A gente fica, assim, num sentimento de desespero, né? De saber que a gente corre esses riscos. E o que a gente pode fazer para barrar essa situação, né? Pensando, inicialmente, nas grandes empresas, né? Também nos governos. Que tipo de práticas, culturas devem ser abolidas, né? Eles devem abandonar? É, práticas estabelecidas de longo prazo, né? É claro que exigem mudanças de hábitos, exigem grandes mudanças em diversos patamares, em diversos níveis. Então, não é algo simples de ser feito, não se faz de uma hora para outra, mas, em algum momento, precisamos começar a discutir, né? Por exemplo, as grandes monoculturas, né? Que nós vemos distribuídas pelo Estado, é algo que não ajuda nada a essa situação. Afinal de contas, toda uma série de espécies, todo um ecossistema, todo um bioma, né? É substituído pelo cultivo de uma única espécie. Então, a gente pode ver o arroz, a soja, o pinos, o eucalipto, enfim. A gente tira centenas, milhares de hectares que abrigam a nossa flora, a nossa fauna nativa, para substituir tudo isso pelo cultivo de uma única espécie. Então, isso que a gente chama de monocultura. Então, essas monoculturas, em algum momento, a gente precisa refletir. Claro que precisamos de alimento, precisamos de grãos. É economicamente importante para o nosso Estado, né? Mas nós precisamos refletir até que ponto isso é sustentável em médio e longo prazo. Então, nós estamos perdendo todos esses serviços ambientais, e mais uma série de outros, né? Que eu não mencionei, devido a esse tipo de prática. E uma série de outras questões que nós podemos mencionar, também na planície costeira, né? Como a própria poluição marinha, o mau uso de áreas de preservação permanente. Enfim, algo que são mudanças drásticas, são mudanças bastante profundas, mas são mudanças que precisam, em algum momento, terem o seu início. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Biólogo e professor da URGS, Guilherme Tavares, uma ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite. E o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completa 127 anos. Hoje, a instituição recebeu novos equipamentos. O Corpo de Bombeiros do Estado é respeitado nacionalmente. Já esteve presente em outras unidades da federação, ajudando a salvar vidas após catástrofes naturais ou tragédias causadas por ações humanas. Também atuou no combate a incêndios em países vizinhos. Na solenidade para comemorar os 127 anos da instituição, o governo fez um balanço dos investimentos. Nosso avançar tem 38,6 milhões de equipamentos diversos para os bombeiros, muitos deles já licitados, outros em fase de licitação. E eu pego como exemplo duas autoescadas mecânicas, que qualificará muito o trabalho dos bombeiros, uma lancha. Todo o valor que vem do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é em torno de 16 milhões, nós vamos completar esse valor e estamos adquirindo a primeira aeronave para os corpos de bombeiros militares. Será um helicóptero que deverá ser licitado nos próximos dias. E o Palácio Peratini divulgou a agenda da missão oficial gaúcha aos Estados Unidos na próxima semana. A comitiva, chefiada pelo governador Eduardo Leite, estará em Washington e Nova Iorque entre os dias 7 e 11 de março, onde vai participar de eventos na Universidade de Colúmbia, no Conselho das Américas e na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Os representantes do Estado também vão se reunir com o embaixador brasileiro, Néstor Forster Jr., com a diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Organização dos Estados Americanos. Também fazem parte da comitiva representantes do Executivo, o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Postal. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e também a nova edição do projeto Uma Sinfonia Diferente. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 45 minutos e faz 27 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo e tem mudança no clima a partir de amanhã. Vamos conferir no mapa. Na sexta-feira, há mudanças no tempo do Rio Grande do Sul. O dia começa com sol entre nuvens em todas as regiões. Porém, durante a tarde, a aproximação de uma frente fria provoca chuvas isoladas e rápidas na metade sul, no centro e na serra. No sábado, esse sistema se espalha para todas as áreas. Em relação às temperaturas, continuam aumentando de forma gradual, com as máximas ficando em torno dos 35 graus na fronteira oeste. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e temperatura variando entre 18 e 30 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 32. E no sul, em Pelotas, os termômetros oscilam entre 19 e 28 graus. Um show audiovisual inédito apresenta Folclore Gaúcho para crianças e pode ser acessado online. O projeto Folclore Gaúcho nas escolas explora a música, a dança e demais elementos da cultura do Rio Grande do Sul. A concepção vem de uma pesquisa do jornalista Renato Mendonça e traz conteúdos e informações didáticas sobre o folclore gaúcho, intercalados com apresentações musicais e de dança, leitura de poesias, textos sobre símbolos da tradição e cultura do estado. A narração é de Ike Gomes. O repertório traz obras de Teixeirinha, Lupicínio Rodrigues, Elton Saldanha, Nico Ibagre Fagundes, Paulo Ruxo, Barbosa Lessa, entre outros, interpretadas pelos grupos Criança Encanto, coordenado por Cristina Sorrentino e Celíssimo Quarteto de Violoncelos da URGS, sob coordenação da professora Milênia Liberte. O show foi gravado ao vivo no dia 8 de dezembro no Teatro do Sesc, em Canoas, com a participação de crianças e professores de escolas públicas da cidade. Além do show online, o projeto também conta com um mini-doc e um material didático complementar que vai ser distribuído para as escolas, fornecendo subsídios para abordagem do tema. O espetáculo já está disponível para o público e pode ser conferido gratuitamente pelo YouTube que aparece na tela. A gente já falou por aqui de um projeto super especial, uma sinfonia diferente, que é um programa de desenvolvimento para pessoas com autismo através da música. Ele está chegando à quarta edição, que vai ser apresentada em uma cerimônia na próxima segunda-feira. Quem nos traz mais detalhes é a idealizadora do projeto, a Ana Carolina Stenkopf. Ana Carolina, então conta para a gente, como é que deve ser essa quarta edição do programa? Bem-vinda aqui ao Redação. Obrigada. Boa noite, pessoal. A sinfonia diferente que vai acontecer no Rio Grande do Sul, na quarta edição, foi selecionada pela Natura Musical, junto com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e agora vai acontecer, tem mais ou menos 50 participantes de 12 cidades diferentes do Rio Grande do Sul. Os nossos participantes são crianças com autismo. Nós temos 10 profissionais voluntários. Nós temos 50 voluntários que acompanham essas crianças, que normalmente são estudantes de saúde e de saúde e de educação. E o evento de segunda-feira vai ser o lançamento, marcando o começo das nossas atividades, que vão de março até outubro de 2022. Atividades que não pararam, inclusive, mesmo durante a pandemia, né? Como é que foi toda essa adaptação, Ana Carolina? E poder continuar fazendo esse trabalho, mesmo em condições que foram, imagino, de muita adaptação. Tanto no Rio Grande do Sul, quanto nas outras cidades que têm a sinfonia no país, foi um processo bem complicado no começo. Mas, juntando os esforços da equipe, dos profissionais, dos coordenadores, e aí do Rio Grande do Sul tem a Graziele Pires, que é a musicoterapeuta, coordenadora do projeto. Ela tocou, assim, de um jeito magnífico. As crianças participavam de todas as sessões, os voluntários também estavam presentes em todas as sessões. No começo foi aquele período de adaptação, mas depois foi incrível. Tivemos a apresentação, duas apresentações online, que foi o diferencial do projeto, nesse tempo, porque a gente não podia fazer o que nós normalmente fazemos, que é uma apresentação pública. Então, a edição, a segunda e a terceira edição do projeto da Sinfonia no Rio Grande do Sul tiveram apresentações online. Então, inovamos um pouco nisso, trazendo uma outra perspectiva e uma outra possibilidade de participação e também de atendimento para as crianças com autismo e também para as famílias dos nossos participantes. A Grazi, inclusive, que é a parcerona nossa aqui na TVE, a Grazi dos 50 Tons de Preto, já esteve aqui falando também do projeto, Ana Carolina. E você é musicoterapeuta, idealizou toda essa ação. Quais os resultados que o programa tem alcançado, então, para esse grande público que ele vem atendendo, não só aqui no Estado, como você citava, mas em outros lugares do país também? O projeto começou em 2015 e a ideia inicial era trabalhar a parte da socialização, mas o objetivo hoje é trabalhar a socialização, linguagem, comunicação, a conscientização das pessoas sobre a potencialidade das pessoas com autismo. E desde então temos conseguido avanços muito notáveis e percebendo que as crianças têm desenvolvido mais não só a habilidade de comunicação, mas a habilidade social com os seus pares. Então, o projeto é dividido em duas etapas. A primeira etapa são atendimentos em pequenos grupos, no máximo cinco, seis crianças por grupo, e ali trabalhamos demandas daquele grupo para depois a gente ir para o grupo maior, a gente junta todos os pequenos grupos, vai para o grupo maior e a gente prepara a apresentação. Então, as crianças, os adolescentes, os adultos que participam, eles enfrentam uma plateia, som, luz, cenário, todas essas coisas influenciam na dinâmica da pessoa com autismo. E todas as crianças que passam pelo projeto se adaptam muito bem a isso, tem um processo muito bem estruturado para isso acontecer, mas o resultado lá na frente são crianças que têm maior desenvolvimento social, crianças que têm maior comunicação, além de serem agentes culturais também, né? A gente começa a mudar o olhar das pessoas sobre as crianças com autismo, sobre as pessoas com autismo. Agora, as pessoas com autismo também são artistas, também são agentes culturais, que além de se desenvolver ao longo do projeto, têm o momento de se expressar e mostrar para o público as suas potencialidades. A gente reforça, né, também as redes do Uma Sinfonia Diferente, né? Então, aqui no Instagram é arroba Uma Sinfonia e no Facebook é Uma Sinfonia Diferente. As formas de encontrar e aí também entrar em contato com vocês, participar e apoiar. Muito obrigada, viu, Ana Carolina Stenkopf, que é idealizadora de Uma Sinfonia Diferente e pôde nos dar essa entrevista hoje, a gente agradece muito. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, gente. E a cidade de Canela, na Serra Gaúcha, vai receber na próxima semana um grande projeto sobre a arte circense. O projeto Diversão Circo Arte quer incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural com a inclusão de ações circenses ao cotidiano das cidades. Em uma estrutura montada especialmente para o evento, as performances usam a fusão com elementos urbanos, como a música e capoeira, com elementos tradicionais do equilibrismo, como manipulação de objetos e acrobacias. A linguagem utilizada aproxima o público das cidades, que não têm acesso ao circo. O espetáculo será gratuito e acontece no dia 11 de março, no centro de Canela, na Praça João Correia, às sete da noite. O projeto prevê ainda um workshop sem custo sobre a arte circense para alunos das escolas municipais de Canela e crianças com necessidades especiais. Agora uma dica para quem gosta de samba. Hoje, a partir da meia-noite, a cantora Pamela Amaro vai lançar o single Samba Arte Popular em todos os aplicativos de música. E a gente vai conferir agora o trabalho dela em sambas avessas. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide! Eu não entendo esses sambistas da antiga Cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga Com grande amor sofrido Que só deixou saudade Um homem nunca é bandido E é da mulher a falsidade Eu não entendo esses poetas Que nos chamam leviana Manda embora todo curso Que a toda hora um reclama É uma tal de dor tamanha Um desejo de vingança Será que fomos tão malvadas? Ou não lhe demos confiança É que eu acho esses sambistas E poetas geniais Só não entendo por que as mágoas E as mulheres são iguais Eu não aguento mais Será pecadora, arrependida Traitora, abandida O grande mal da tua vida Eu resolvi essa questão assim Não sou amélia, nem anália Nem copélia E de sandália Samba todas Ainda toco na academia